E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, vamos para mais um vídeo de Roblox! E o nome do mapa é o cabeção com machado, tô brincando! Cabeção com machado, nem se não cara. Olha só galera, este mapa aqui é Escape Walmart Hobby, isso mesmo. Nós temos que escapar do mercado Walmart, mano. É muito engraçado isso aqui. Mas é o seguinte galera, comenta agora aí nos comentários do vídeo. Tem um mercado Walmart aí na sua cidade? Porque daí se tiver não tem como não lembrar deste mapa do Roblox. Galera, lá para o nosso outro canal, Os Blox, que é o nosso canal só de Roblox, nós gravamos um vídeo e o Felipinho ganhou, Felipinho, não foi isso? Sim! O Felipinho ganhou de mim, ele chegou primeiro do que eu neste mapa. Mas agora eu já sei os caminhos deste mapa, meus queridos. É, agora estou treinado, hein? Eu vou ganhar agora, Felipinho. Hum, eu tenho certeza. Ou será que não? Ou será que não? Vou tentar, hein? Você ganhou a primeira, vou ver se eu ganhei a segunda aqui. Beleza. Se você não conhece o canal Os Blox, o link vai estar na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários deste vídeo. Então vai lá, dá aquela força para o canal só de Roblox nosso, Os Blox. Então vamos começar então, Felipinho. Na minha contagem. Vai. 3, 2, 1. Cabeção com o bachado. Vai. Beleza. Cabeção com o bachado. Vamos lá. Aquele é o gerente. Deu a louca no gerente. 3, 2, 1, jacaré. Sai, beleza. Vai. Pronto. Ô, cara, sai daqui. Não, sai daqui você. Sai daqui você. Ó, tem um... Tem um... Ah, vem pra cá. Ô, cara. É só você, cara. Você viu isso? Você viu isso? O quê? A gente morreu do nada. A gente morreu do nada, nada. A gente morreu do nada, a gente morreu, isso sim. Beleza. Ai, o laser, o laser dessa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai daqui. Vem pra cá. Sai pra lá. Por que você é mais rápido em pular aqui? Vem, vem, vem. Porque eu sou pro, tá? Eu perdi. Pro, pro, pro. Eu perdi os blocos. Ah, ah, aham, sei. Ó, já sei o caminho. Eu também, tá? Aqui você caminha. Sai daqui, Felipinho. Sai, sai. Sai atrás de mim, não sei. Sai, sai, sai. Eu tô atrás de você. Vem pra cá. Vixe, tem um zumbinhozinho aqui. Vem, cuidado, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza. Eu tô rindo. Ó, você viu que agora eu tô rápido, né? Você viu que agora eu sei os caminhos, né, Felipinho? Eu nem sei. Ai. Aqui. Aqui, beleza. Aqui, vem pra cá. Agora eu vou virar pra cá. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Deixa a força com nada. Vai, vai. Aqui, beleza, vem. Aí, beleza. Passei pelo grupo. Aí. E agora? Qual é o caminho? O que é isso? Meu Deus, eu não consigo lembrar o caminho aqui desse labirinto. Eu acho que tá apertado. Não, vai. Pra cá, achei, achei, achei. Vem pra cá. Agora eu vou passar na água. Eu não sei, eu não sei o tom. Pula, pula, pula. Beleza, vem pra cá. Vira aqui. Aí, meu Deus do céu. Agora eu tô no departamento de construção. Tô no departamento... Ah! Ah, eu só quero falar a minha coisa. Se você, se você ganhar, vai valer ponto pra mim. Ah, pra você. Tá bom, bonitão? Você já ganhou. Ai, meu Deus. Eu tô preso aqui. Eu errei, hein, galera. Sai. Aí, beleza. Vai. Não, é ela. Aí, beleza. É, essa é a checkpoint. Eu não sei o que vai me dar, assim, não vai me dar. Agora que as latas de feijão. Achei. Achou, Filipinho. Sim. Vai. Ô, pai, eu tô na mesma frente que você. Beleza. O quê? Então você tá perto de mim? Ah, não. Ah, cara. Eu sou a parte da tinta. Sai de perto de mim, Filipinho. Não, cara. Eu tô muito longe. Você me deixou longe nos blocos. Galera, depois vocês... Não, mas não vai. Mano, ok. Essa é só uma rodada de teste. Ah, é, né? Ai. É, é só uma rodada de teste. Parece que não sabe que não joga, tá? Ah, é, né? A rodada nos blocos não foi aí o quê, então? Ah, tá mentirando? Foi rodada valenta. Agora é porque não sabe que não joga aqui. Eu não tô acostumado, sabe? Ah, sei. E eu não tô acostumado. Ah, pronto. Agora o canal faz diferença, galera. Vem aqui nos canos, 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 vem aqui nos canos. Ah, é, dois, três, três... Hein? Ai? Passei, beleza. Agora eu tô nas coxinhas de... Que raiva, cara! Agora eu tô no restaurante do Walmart, hein, galera? Ah, que raiva! Ai, ai, vem, eu tô no restaurante do Walmart, vem. Pula! Eu vou usar comando. Beleza, vem aqui. Eu vou usar comando? Olha, vou usar comando não. Vou usar comando não. A galera tá olhando sua tela, não pode, não pode, se ele vem. Não, 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 vai aqui. Não, não, vai, não. tá vendo bonitão que é por lá o sistema tá vendo é agora vai vou subir aqui nesse que que é um eu sou seu pai você não me inspirou lá no canal os blocos e agora eu vou passar pelo hambúrguer vem 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 ai ai beleza vem pra cá deixa eu chegar pelo menos pertinho de você você tá mais perto do seu filho ai eu sou seu filho você quer que eu que você quer me deixar pra trás vocês viram a chantagem da criatura eu sou seu filho cara eu sou seu filho não interessa mano você tá louco eu sou seu pai você não me inspirou lá no canal os blocos e agora como é que você resolve isso mas é porque eu já tenho 18 anos sabe eu sou maior de idade quem tem 18? ah tá tem 18 sim vai demorar você chegar em 18 cara vem pra cá eu sou maior de idade eu posso fazer o que eu quiser ah pode ah ah você caiu da cama e acordou vem pra cá ai ah ah beleza passei agora eu vou cair o que no estômago da criatura deixa eu ver eu queria usar esse admin comandos mas eu preciso de robux entendi sei bonitão é verdade agora aqui galera eu aprendi apanhando no canal os blocos que você tem que vir pelo canto e pulando ó você tem que vir pelo canto e pulando ó ó não pode ficar parado hein cara você tá me deixando muito pra trás eu sou seu filho para com isso Felipe você quer que eu more na rua Felipe para com essa chantagem você quer que eu more na rua eu sou seu filho você vai me abandonar ó tá pegando pesado hein você tá pegando pesado hein Felipe para de zoar para de zoar olha que troll mano aí ó só porque você falou eu caí ó olha lá ó no estômago que vai para o céu olha lá cara você vai me abandonar mas você tá no esgoto cara mano aqui é pra cá é pra cá é pra cá você tá no esgoto então no esgoto quem comeria um papel higiênico então pois é né ah só se for aquelas pessoas que jogam papel higiênico na patente não quem comeria um papel higiênico ah quem comeria ó vem pra cá vira aqui vira aqui ai vem pra cá ai vem pra cá agora vou passar essas boas minhas aqui vira 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 air oh ah entendi para cima de outra casa agora sim eu tô passando um sou tô passa pelo menos eu morrer mas pelo não posso errar aqui se eu errar aqui aí beleza passa aí nossa se eu errar agora eu acho que a gente me alcança não sei o que eu tô mais perto que uma tartaruga agora esse é o labirinto galera deixa eu ver se eu consigo decorar onde quer achar eu entro por aqui entra para cá e para achar eu caminho não sai sai que eu tô no labirinto eu tô perdido que você não para 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 meu deus se você chegar no speedrun eu acho que eu não consigo mais ai meu deus não cadê a saída desse labirinto é para cá é para cá não não é eu tô pulando as plataformas em circo eu achei tá eu achei seu chato sabe aqui eu achei pior que eu nem sei o caminho eu não decorei o caminho eu também não decorei ali eu tô no labirinto não 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 eu vou usar a não eu usei uma sede para passar assim ó eu usei a estratégia da câmera aí beleza eu tô usando a estratégia da câmera bonitão dava para ver com a câmera mas beleza passei aqui e agora o Felipe tá um pouquinho na vantagem eu acho no tempo vem para cá nossa se eu não vou errar aqui eu tô lascado verdade não erra não erra foi erra sim eu morri ai não 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 eu morri cara vem 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 beleza não é vantagem não não meu deus do céu galera eu tô passando por esses negócios vermelhos menos uma coisa eu não peguei ch 700 eu te vi eu tô eu te vi não sai 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 eu tô vendo eu tô vendo calma calma eu não posso mais te ver porque eu tô nos canos beleza não tô cara tem que fugir não posso morrer galera ai que eu vocês eu posso você pode passa aí passei passei para chique lá eu tô indo embora eu tô indo embora Felipe no tchau não cara eu sou seu filho eu sou seu filho para com isso eu não consigo você vai me abandonar para de fazer essa jantagem você vai me para não 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 galera eu vi o filipinho lá embaixo mano eu não abandono não tá só que no roblox também não é só seu filho não interessa tá seu contato abandonar nem aqui no jogo você tá mentirando cara beleza eu tô chegando eu te abandonei você tá louco um cara vem pra cá que eu tô te esperando meu chapa a galera o que você tá mudando as fases em eu vou o que é a galerinha o filipinho para não quis nem chegar na final mas beleza galera lá lá nos blocos vocês tem que ver o vídeo dos blocos lá o filipinho detonou eu galera nossa me perdi de um jeito muito maluco lá e o filipinho detonou o papai paulo aqui no sol vai não jogar o papai paulo chegou galera e chegou com tudo aqui no final beleza eu espero que vocês tenham gostado cara joguem esse mapa eu gostei tem que fugir do mercado Walmart muito engraçado muito engraçado mano então todo mundo deixa o like se inscreva no canal ativa o no selinho e parte barri o filipinho tá ali ó ó lá vai pra mim lá vai filipinho ó tchau tchau Não, não, não Não, 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 não